Treinamento separado de reforço muscular e havia uma preocupação, ele sente mesmo o problema mais grave agora, então está preparado ali para entrar na equipe. Você vê que ele poderia se titular em muitos clubes, mas sabe que jogar num clube com uma força dessa torcida, que briga por título, que entra nas competições para ganhar título, é melhor ele estar fazendo parte de um grande elenco desse, porque vai jogar toda hora, toda hora vai ter chance, e eu percebo que o treinador utiliza muito ele, ele é um jogador que... Vai terminar o primeiro tempo. É isso aí, segundo tempo que já está rolando, então divirta-se, vamos juntos. Público presente na partida de hoje, 80.950. Tem liberdade para criar, ele lançou, que bola, atenção, Bruno Henrique. Se movimenta, cercado por três jogadores. Ele tentou tirar, ele ali, inversão e o desarme feito. E a arbitragem parou. E a arbitragem parou.